Os eleitores de Pablo Boçal estão completamente revoltados, dizendo que agora vão votar em Boulos, porque o seu bandido de estimação não chegou à prefeitura de São Paulo. Foram correndo para o Instagram do mito Jair Bolsonaro, xingar ele de tudo quanto é nome e declarar o seu apoio a Guilherme Boulos no segundo turno. E o comunista sou eu. Que país aqui é uma esculhambação. Estão completamente revoltados. Você vai ver isso no vídeo de hoje e muito mais. Você vai ver apoiadores de Pablo Boçal no meio da rua, dando xilique, chorando, dizendo assim, ô, manda um raio na minha cabeça porque o meu bandido de estimação não ganhou, porque o Farsal não ganhou. Me mata, senhor. Me leva, me leva. Desesperados. No vídeo de hoje você vai ver também Cauê Moura dando xilique, porque as pessoas não conseguem compreender o quão maravilhoso é uma pessoa como Guilherme Boulos. O quão excelente um camarada desses é. Você vai ver também Joyce Hasselman dizendo que só perdeu a sua eleição para vereadora, porque o povo brasileiro não consegue reconhecer as coisas belas e dignas de Deus como ela. Esse país é esculhambação, meu irmão. Mas pelo menos de tédio a gente não morre nesta porcaria aqui, não é verdade? Então vamos lá ao vídeo de hoje. Mas antes, verifique a sua inscrição no canal. Você não é inscrito? Pode ver aí que você não está inscrito, então você é corno manso. Você deixar o seu comentário também é muito bom, mas você não pode esquecer do like, do joinha. É, seu sem vergonha. Você que não é varejeira precisa fazer isso. Muito bem. Se tem uma coisa boa do efeito marçal, é que o efeito marçal está implodindo o bolsonarismo. As pessoas estão ficando revoltadas por causa da broxice do mito. O mito já está broxa há muito tempo, desde que abandonou seus próprios seguidores à sua própria sorte no dia 8 de janeiro e foi para Miami. Vão para as ruas, mas não levem faixas, não levem manifestações contra quem quer que seja. Então ele estava broxa e a galera estava sedenta por alguém que mitasse. E o Pablo Marçal saciou esse desejo da mitada, da lacrada. E Jair Bolsonaro, por querer ser o único rei no inferno, achava necessário destruir o marçal. Isso é um merda, isso é um bota. E é mesmo, nisso Jair Bolsonaro está com razão. E apoiar o Ricardo Nunes, que é uma peça, é uma marionete do Centrão e o cara envolvido em uma série de esquemas de corrupção. E aí o povo ficou revoltado. Na cabeça de Jair Bolsonaro, ele precisa ser o único rei no inferno. Ele precisa ser o cara que tem sobre ele o monopólio da narrativa. E esse monopólio da narrativa faz com que ele se perpetue no poder, indicando quem quer que seja para os cargos, como Raspacu em Fortaleza e Os Olhinhos de Jabuticaba em Niterói. Então ele quer esse poder na mão dele. E o Marçal é uma ameaça. Além disso, Jair Bolsonaro precisa negociar com as engrenagens do poder a sua volta ao jogo político, ser elegível, novamente. É por isso que ele come pastel e pede votos ao irmão do Gilmar Mendes, enquanto manda para frente uma guerra de farsa contra o Supremo Tribunal Federal. Eu já estou cansado de explicar isso daqui. Se você não é uma varejeira burra, você já entendeu. Acontece que os eleitores do Pablo Marçal, que são completamente burros e estavam carentes dessa mitada, não compreenderam que o mito sempre foi um traidor de merda, um pateta, um desgraçado da pior espécie. E foram lá xingá-lo. Então tá aqui, ó. Espero que o Boulos seja eleito para vocês sentirem na pele. Eu vou de Boulos. Só de raiva agora. Eu tô revoltado. Agora eu faço o B de Boulos. Você elegeu Boulos. Você tá satisfeito? Boulos vai invadir a prefeitura e vocês merecem. Votem nulo em São Paulo. A culpa é do Bolsonaro, é do Tarcísio e do Gaia. Bolsonaro nunca mais. Espero que o Boulos ganhe para vocês sentirem na pele a furada que fizeram. Aperta os 50 e confirma, chefe. Todo mundo tá dizendo que vai votar no Boulos e o comunista sou eu. Esse país não dá pra acreditar. Eu já compreendi que tudo que acontece de ruim, neste país, a culpa é minha. Isso aqui eu já sei. A cadeirada é culpa é minha. O soco do assessor, a culpa é minha também. Tudo é culpa é minha. Mas agora você tem que convir. Se Jair Bolsonaro tivesse apoiado Pablo Marçal, com certeza ele chegaria no segundo turno. Tudo bem que ele implodiria também a sua própria candidatura, porque é muito burro. Chegou lá e falsificou. O cara forjou um laudo médico pra falar a respeito do Boulos. Como se você precisasse inventar alguma coisa sobre Boulos. Então, essa galera está completamente revoltada. E a doença do bolsonarismo se espalhou agora na doença do marçalismo. É a mesma coisa. Os mais doentes bolsonaristas foram agora pro marçalismo. E eu digo, já repito há bastante tempo, enquanto nós não nos livrarmos dessa idolatria doente, destruirmos o bolsonarismo e aquilo que deriva dele, que é o marçalismo, por exemplo, não tem esperança pra esse país. Não tem. Então, veja aqui, essa pobre dessa senhora, completamente desesperada no meio da rua, porque o marçal perdeu. Olha só. Não dá pra acreditar. A pobrezinha está doida, rapaz. A pobrezinha está doida. Essa pobre não sabe nem o que é comunista. Essa pobre não sabe. Meu Deus. Eu estou perdida. Meu Deus. É triste, velho. É engraçado. A pobrezinha. A pobrezinha. Você lutou pelo bandido, Marçal? Foi. Coitada. A pobrezinha. Eu sou uma merda mesmo. Olha, eu sou uma merda mesmo. Ela se acha uma merda porque Marçal não ganhou, porra. Minha senhora, por favor, acorde. Por favor, não seja a varejeira que bate no vidro. A senhora está batendo no vidro. Isso é um vidro, minha senhora. Isso é um vidro. Pare de lascar sua cabeça lá. Tem varejeira que bate tanto no vidro que cai seca no chão, a pobrezinha. A senhora está assim. Acorde, minha senhora. Agora, meu título vai ser rasgueado. Como eu faço para me conectar com essas pessoas? Aí vem aqui maconhoso. O Céu é covarde pra caralho, né? Você e Rafinha Abaixo fugiram do processo do Clube Valor. Só o PC Sequeira foi condenado, né? Pediu desculpas antes de morrer. Você é um covarde. Uma cadelinha covarde. Aqui ele está conjecturando do porquê uma pessoa tão maravilhosa como o Boulos não é compreendida pela população. Se o Boulos não está sendo compreendido, como eu faço para ele ser compreendido? E tem o que eu te falei. Eu não consigo mais acreditar nisso. Eu acredito que as pessoas não compreendem o Boulos porque elas são ruins, mano. Você não pensa que todo mundo devia ter direito ao básico. Você não pensa que as pessoas deviam ter moradia. Você não pensa que é uma calamidade existirem mais imóveis vazios do que moradores de rua. E são muitos moradores de rua. É verdade. E sabe por que eles estão nas ruas? Por 16 anos de PT, 4 anos de Bolsonaro, mais 2 anos de Lula agora. Só no começo desse ano foram mais 10 mil em situação de desabrigo. Por quê? Porque o nosso país taxa consumo e serviço, mas não taxa renda. Deu para entender? A maior crise econômica que o país já viu foi durante o governo da Dilma. E sabe o que eles estão tentando passar para frente, coisinha bem nutrida? Justamente uma reforma tributária que vai nos fazer ter o maior IVA que o mundo já viu. É muito fácil chegar com o discurso, nós vamos colocar eles nos imóveis, nós vamos dar casa para todo mundo. Quando na realidade o PT já governou São Paulo por muitas vezes. A prefeitura, inclusive, com o Mata Suplicy, com o desgraçado do Haddad. E o que acontece? Cada vez está pior. Por que você acha? Por que você acha que está pior, coisa doce? Hein? Porque a reforma estruturante que o Brasil precisa, eles não fazem. E que justiça pode haver num país que condena o cara pelo maior escândalo de corrupção que já existiu no mundo? Em todas as instâncias, o Supremo Tribunal Federal solta e ele volta à presidência da República. E depois você não consegue entender por que o Pablo Marçal teve tantos votos assim, não é a mesma coisa nutrida? Você não consegue entender? Puxa vida! E por que tem uma repulsa tão grande em cima de um cara como o Boulos? O Boulos é o cara que simpatiza com o Nicolás Maduro. O cara que simplesmente fez com que mais de 90% da população estivesse na mais absoluta miséria. E é incapaz de criticá-lo. É o cara que criticava a rachadinha do mito, mas quando o Janones foi pego na mesma coisa, fez de tudo pra livrar a cara dele. E aí você não sabe por que as pessoas não simpatizam com o camarada como o Boulos? Você não sabe! Mais imóvel vazio. O trabalho que ele fez com o movimento dos trabalhadores sem teto, o trabalho que ele faz social... É a mesma farsa que o Pablo Marçal fez em Angola. É a mesma farsa que Pablo Marçal fez no Rio Grande do Sul. E o Brasil vive disso, de farsas políticos fazendo farsas. Ele vai lá, ah, vou distribuir agora uma cesta básica com o dinheiro dos outros. Dinheiro dos outros. Eu quero cuidar de você. Eu quero cuidar de você. Acorda, coisa nutrida, maconhona. Propostas do cara aqui é pra acolher quem mais precisa e tudo mais. A gente não consegue fazer a pessoa entender porque... Como ele é bonzinho, né? Varejeira. Tem varejeira dos dois lados. Essa aqui é outra varejeira já há muitos anos. Não, é uma falha da nossa comunicação. Não, porque elas são ruins, mano. Essa pessoa é ruim, mano. É tudo ruim pra... Eles fazem parte de uma linha de pensamento que pra eu ter eu tenho que pisar na cabeça do outro. É isso aí, mano. Nós queremos só pisar na cabeça dos outros, mano. Se o cara não tem como empreender, se o cara não tem segurança jurídica, se o cara pra poder construir e empregar as pessoas... Nós estamos tentando fazer uma obra agora, é um ano, pra poder arrancar uma árvore. Um ano. Um ano esperando. Quantas pessoas eu poderia empregar nessa obra, que já tenho dinheiro pra ela? Pelo menos umas 40 ali. Mas não. Aí você quer perguntar por que as pessoas estão na rua? Poxa vida! Todo mundo tenha. O único jeito de eu me sentir bem é estar acima da carne seca. Tem milhões de pessoas assim no Brasil. E só em São Paulo tem 1.6 que pensam desse jeito. Eu não acredito. Eu não sei bem como o Marcelo vai fazer pra eu ser um empreendedor de sucesso. Eu não sei o Ferrari, tá ligado? Vocês são um bando de imbecilho. Eu não sei o que eu estou pensando, mano. Tem gente também que liga, por exemplo, a direita diretamente com... Que pra gente são ideias preconceituosas também, né? É isso, entendeu? E teve muitas dessas pessoas... Não votam no Boulos porque você é homofóbico, porque você é preconceituoso. É por isso que você não vota no Zóio de Petisco. Eu só quero cuidar de você. Ele se esquece o que o PT fez todos esses anos, né? Quantas vezes o PT chegou à prefeitura de São Paulo e como ele deixou São Paulo? O Paulo Marçal, as pessoas são transfóbicas, são homofóbicas, são racistas. É por isso. São tudo isso. E votou no Marçal porque ele é uma pessoa de direita. Ele, 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 ele. Continua com esse pensamento, velho. Continua. Continua. Continua com esse pensamento. Aí chegou aqui a Barbie. A bicha mudou, hein? Conseguiu dar uma emagrecida. Fez ali umas plásticas, uma cirurgia. Vejam só. Né? Durante essa campanha. Mas eu quero falar um pouquinho sobre a minha candidatura, gente. Lancei minha candidatura sem nenhuma pretensão, mesmo, sem nenhuma pretensão. E mesmo sem pretensão, a senhora está pedindo voto de maneira patética para um sociopata como o Pablo Marçal, né? Inclusive sendo chutada por ele e ainda assim dizendo que não, mas eu apoio e não sei das quantas. Sem pretensão. E não consegui ser eleita e eu quero brindar essa taça de champanhe com você. Por quê? Porque nessa campanha eu não falei para ninguém, mas estava em suas mãos a decisão do que eu ia fazer para a minha vida. Ah, era a minha mão. Não acredita. E eu decidi, depois desse resultado, aposentar as chuteiras. Ah, Barbie, você aposenta, pô. Não saio mais candidata a nada. Opa! Eu antes da política ganhei muito dinheiro como a jornalista mais importante desse país. Porra, é mesmo? Caralho! Foda! Abri mão de tudo para me dedicar à política. Ah! Abri mão mais uma vez, mais uma vez e mais uma vez. Ah, não. E agora, pela última vez, eu abri mão da minha carreira, dos meus projetos, para realmente me dedicar à política. E depois do resultado, eu digo para você, eu aposento as minhas chuteiras. Graças ao Senhor. Por que a população não está preparada para votar no que é bom, bonito, agradável, aos olhos do Senhor? Ah, foda-se, foda-se, foda-se. Foda-se. Muito bem. Se esse vídeo fez algum sentido para você, eu acredito que não. Mas pelo menos nós demos algumas risadas, não é? Verifique a sua inscrição no canal, o seu gostinho, o seu sininho e um excelente dia para você. Tchau.